e olha aqui a turma da casa do leão entrando em cena mais uma vez com o seu canal no youtube para o brasil e para o mundo é isso aí pessoal para o brasil e para o mundo que maravilha meu deus mostrando aqui a mesa de mr manel está aqui o flamingo será que mr manel está fazendo aqui só uma xícara será que é pé de pano que estava aqui tomando um cafezinho e aí pequena tranquilo da pata pequena da pata da pata pequena o pequena essa é pequena mesmo cadê mr manel pequena mag bora mag pega o gato mag pega o rato vou dar um frago ali mr manel eu que mr manel está inventando mr manel é show aqui o galinho já já mr manel vai dar um trato nesse galo eita a camisa de mr manel tá do jeito que ele gosta que as amigadeira lixadeira parafusadeira retífica é duas caixas de som é chique demais e aí meu amigo mr manel tranquilo tá fazendo o que aí abençoado vou nem chegar perto de você podia mostrar mr manel eita e agora não agaça tira a máscara aí meu amigo para gente conversar aqui rapaz eu não sabia nem se podia vir mostrar isso aqui meu amigo me desculpe mr manel eu tô meu amigo rapaz vim dar um frago aqui mr manel tá gravando mesmo tô com certeza que é isso mas não vai se agravar que é é fim de sábado né verdade eu tô terminando aqui essa peça porque é mais uma graça que a gente tá precisando aqui na casa não é não é é é é é é é esqueça não né olha minha garça de estresse seu estresse é show mr manel mr manel é uma figura maravilhosa aqui ó tô terminando essa graça como você sabe dá uma giradinha nela aí mr manel pode pode meu amigo olha aí mr manel é show show tá bonita a graça esse espaço aqui ó eu tô ensinando isso aqui porque no canal eu já mostrei todo passo a passo de como você fazer uma graça né verdade faz a peça aqui de gesso depois a gente faz a forma né isso mas eu tô fazendo isso aqui ó ó tô fazendo esse risquinho aqui ó com essa faca de cunzinha na faca de cunzinha peguei ela aqui ó amassei aqui a ponta nada especial né certo mano o canal tem mostrando isso aí aí acaba tá filmando aí bem pertinho tá vendo tô fazendo esses pequenos riscos lembrar que isso aqui não pode ficar muito é aceso você vê que essa aqui ó a gente fabrica direto ela nem tem né eu prefiro deixar ela assim lisa é verdade meu amigo porque esse aqui no cimento ele se torna mais trabalhoso né pode encher né isso só que essa aqui vai ser cheia da maneira maneira diferente dessa maneira diferente é diferente então dá top para o cara encher né com certeza porque gasta aqui é para quem não sabe gasta aqui a gente vende muito né verdade meu amigo a gente tem gasta aqui todo tamanho e esse tamanho aqui o tamanho dessa que eu tô fazendo é uma espécie que vende bastante né é verdade o cara vem a gasta pequenininha assim não é pequenininha não não procura muito aqui porque a gasta destaca muito no jardim com certeza então aqui ela tem a opção o cara que vai comprar ele tem opção de usar ela com uma plataforma e pode usar ela também sem essa plataforma ele só faz botar esse ferro maior na forma e enfim calar na grama né com certeza mesmo mas lembrar as casas aqui da carne do leão tem sempre essa base entendeu tem sempre as bases porque elas vendem mais entendeu isso aí meu amigo então tem mais saída no mercado né joga com certeza meu amigo e aqui tô fazendo isso aqui ó só para mim dá um acabamento final aqui ó eu tô comprando essas penas vendo aqui ó eu vou botar aqui para baixo para vocês verem aqui ó tá vendo essas penas aqui de baixo as penas fininhas tá vendo ó rapaz se eu tivesse chegado mais rápido tinha filmado você fazendo as penas dá uma olhada tá vendo eu tô agora vou passar agora aqui a massa aqui ó eu fiz esse corte aqui no pescoço tá vendo aqui ó esses pequenos cortes certo e vou fazer isso aqui eu tô com massa corrida aqui ó massa corrida ó massa corrida tá aqui ó tá vendo aqui tô fazendo propaganda da marca não né não tô mostrando que é massa corrida e qualquer tipo de massa que é fabricante vai dar certo nesse serviço com certeza essa massa corrida aqui é só pelo motivo aqui ó vou fazer aqui bem rapidinho né tá gravando tá aqui na massa aqui ó com pincel fazer isso aqui ó dessas lavadas ó o cara pergunta desse para quê né que é o seguinte aqui é que eu tô em maçando depois eu venho com a lixa ela vai tapando esses buracos que vai ficar aqui esses buraquinho aqui ó bem pertinho para mostrar mesmo esses buraquinho aqui ó esses buraquinho aqui ó a massa ela vai fechar para ela tem que ficar assim ó toda lisinha aqui assim quando lixar vai ficar tudo perfeitozinho porque aí a forma vai ficar toda perfeita tá entendendo né beleza meu amigo que a ideia de trabalhar com gesso é por conta disso hein as minhas matrizes aqui eu faço elas com o gesso porque dá capacidade o gesso ele é bom para trabalhar para quem trabalha com latex para quem faz presta atenção quem faz forma de latex quem faz forma de silicone forma de fibra e o gesso é muito bom para ter a forma desses material né verdade é muito bom mesmo e outros materiais também que pode fazer com a forma de gesso então por isso que eu trabalho aqui com gesso fazendo as minhas matrizes não é isso correto Mr Manel já tem pessoas que preferem trabalhar com a gila né fazer as matrizes dele com a gila né isso a gila é muito bom macio maleável bom de você trabalhar e fazer as suas peças perfeitas tem que fazer forma também não é isso é isso maravilhoso com certeza só lembrar né trabalhar com a gila tem que ter mais cuidado porque a gila ela com ela racha se você deixar no vento não souber que ela não saber manusear ela então ela vai trincar rachar e aí vai deixar você com dor de cabeça você tem que saber manusear ela né procura fazer um curso aí tá trabalhadinha melhor como se usar na gila também não tem problema né com certeza meu amigo fantástico não joga é isso aí aqui ó simples demais vou pegando a massa passa aqui ó a mão aqui vai fazendo isso aqui ó ela vai emaçando a peça vou deixando a peça aqui toda perfeitazinha aí mas depois eu vim com a lixa rapidinho também isso aqui vai secar rapidinho vou passar a lixa certo e vou deixando a peça aqui do jeito que eu quero para já já tá no ponto de fazer a forma ó maravilha vai ó essa aqui o o pessoal aqui tá me pedindo uma garça eu trabalho muito com essa aqui ó pô tão pedindo uma garça maiorzinha do que é essa certo tá me pedindo bastante rapaz não tem uma malzinha do que essa não é uma malzinha do que essa eu pergunto malzinha quanto cabadinho três quatro centímetros cinco centímetros maior de gosto só isso só isso mas o quem trabalha com jardinagem esses caras que trabalham com jardins rapaz faz diferença então eu tô criando a peça um pouquinho maior do que a outra daqui ó ó verdade meu amigo tá vendo e sempre eu gosto de fazer as minhas graças sempre uma diferente uma da outra nunca faço peça igual e aí e aí e essa aqui eu já tinha ela no mercado então eu tenho que botar outra peça já bota diferenciada bota diferente né meu amigo eu poderia pegar aqui a minha forma e encher uma aqui de gesso é esticar o pescoço como se cabadinho aumentar a peça mas eu tenho a proporção igual em em alguns pontos na forma ela vai dar medida igual na peça então vai ver que a peça é uma peça falsificada né então dá certo é melhor a gente criar outra porque se for se eu tirasse conferência de medida de uma para outra nunca vai dar porque só aumentar só o pescoço ficar só o pescoço longo que é diferenciado do corpo né isso então não dá certo então é melhor você criar outra peça ver que a cabeça aqui é mais redonda tá vendo ó essa aqui já tá mais comprida ó bom então a gente vai diferenciando toda peça e todo tamanho né tá totalmente diferente aí meu amigo anda outra a base aqui essa base aqui ó é uma base maior do que essa outra tá vendo ó isso isso aqui aqui vamos deixar ela eu quero terminar essa peça ainda hoje que eu quero terminar ainda hoje meu amigo eu quero terminar ela hoje que ela tá arretado né amanhã começar a fazer a planta forma dela da da para botar ela na base na base para começar a fazer a filha né isso meu amigo separar as bandas né ela peça que contém cinco pedaços cinco pedaços só meu amigo tá só é uma forma fácil de encher né com certeza e aí vai ficar show a graça aí ó para galera ver aí que a casa do leão eu fiz isso uma vez com a graça menor no canal no canal tem mostrando né oi meu amigo eu fiz o pessoal tava me pedindo uma graça é eu não sei nem se eu tenho ela aqui tem não tem não tem não tem não tem não se eu ia mostrar a vocês a diferença de uma peça para outra mas que o pessoal pediu e valeu a pena né a diferença foi de que de três centímetros de uma para outra mas ela deu uma venda grande então é a mesma coisa de uma dessa aqui ó por isso que é bom você fazer as coisas eu sempre falo aqui no canal eu faço uma peça e deixo ela ali de bolha né é verdade deixa ela quente ali e espera as pessoas cliente que chega aqui ficar olhando essa peça né o povo procura tem venda porque se tiver aí a gente faz investimento na forma com certeza você não faz investimento na forma à toa né para não perder dinheiro verdade e olha aí ó o canal da casa do leão tem muita coisa para se ver para se aprender não é isso meu amigo tem o canal tá aí firme e forte né mano tem bastante vídeo aí do canal aí mostrando como fazer forma quem tiver quem tiver alguma dúvida é só na playlist né Mr. Manuel justamente vai na playlist do canal aí tu vai ver aí ó é forma de graça como começar a forma de tuiuiu não é isso é forma de forma do cisne forma de um anjozinho aí também né forma do anjo forma do leão forma de cisne de graça pequena grande média tuiuiu tem de tudo todo processo todo passo a passo que quem quiser fazer sua forma forma e quem quiser não é isso isso o canal tá aí mostrando aí ó e na verdade não tem canal nenhum que mostre o que a casa do leão mostra para fazer suas formas não tem esse ainda pessoal quem quiser aprender a fazer sua forma vem para casa do leão procura a nossa playlist no canal e você vai aprender com certeza meu amigo Mr. Manuel aí vou deixar você sossegado aí agora já fiz a propaganda você chegou aí de surpresa né oi meu amigo e tá com quantos minutos esse vídeo tá com dez minutos dez minutos de vídeo aqui pessoal aqui ó eu vou terminar de fazer isso aqui ó vou tentar de concluir essa parte dessa lavagem aqui da peça beleza terminar essas pequenas penas aqui né para não ficar uma peça muito lisa não é isso isso e depois só meter a lixadeira aqui nos pés aqui ó que aqui eu corto fora que isso aqui não me interessa aqui tá sua base mostrando o tamanho da peça que eu já tenho né então eu vou atorar essa parte aqui ó e vou fazer a forma do corpo da garça dividido em três partes né é isso aí meu amigo esse passo a passo no canal mas já já depois eu mostro a vocês aqui o resultado dessa forma pronta e você ver como vai ficar uma peça top para se vender aí para quem quiser comprar a peça com certeza me chama não é muito fácil meu amigo dá um abraço aí para os nossos amigos que estão sempre acompanhando a casa do leão não me chama não tem uma galera forte aí não é isso tem sim um abraço para todos os artesões aí negócio isso primeiramente se inscreve no canal né caso 312 deixe seus comentários que é muito importante para o canal com certeza a notificação chega até você nós estamos juntos sempre nessa jornada é verdade a gente está tentando fazer aí um um uma ideia meia doida aqui na casa do leão e se der certo eu vou gravar todo esse passo a passo aqui também se não der eu não vou gravar a plataforma ela segura muito a casa do leão né isso e a gente prende muita gente aqui mas se não fosse isso talvez a gente soltasse mais algumas coisas mas fica atento porque eu estou fazendo aqui mais ideia aqui também eu já estou de sair do bar maravilha fantástico não é valeu michelmanel fantástico michelmanel um abraço para todos os artesões do brasil e do mundo meu amigo tamo junto michelmanel tamo junto pessoal e aí e aí e aí e aí e aí